Vamos falar de mercado do boi gordo, mercado de reposição. Ontem nós demos aqui um trecho do relatório da Scott Consultoria sobre a abertura do mercado na semana, ontem segunda-feira, e o relatório disse o seguinte, que a tendência agora é de preços estáveis do boi gordo e tendência de aumento no consumo de carne bovina neste início de mês. Mostramos ontem que praticamente não teve alteração nenhuma nas cotações em relação à semana passada. E hoje aqui os números já estão comigo, citei agora há pouco que na região sudeste o Triângulo Mineiro teve uma alta de R$ 4,00 por arroba, em Mato Grosso, no sudeste, sudoeste, já já eu mostro a cotação de hoje, queda de R$ 2,00, Bahia caiu, foram as únicas alterações nesta terça-feira, segundo a Scott Consultoria. Nós vamos receber a Jaine Costa, que é analista da Scott Consultoria, está em bebedouro, né, e ela vai atualizar as informações dos mercados do boi gordo e também aproveita, viu, para dar atualização, Jaine, do mercado do boi magro também, queremos saber como é que está a tendência para os preços do gado magro, do bezerro. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Jaine, nós estamos aqui com o João Pedro também, João Pedro Couto e Dias, e vou até abrir essa entrevista passando a bola para ele, para ele conversar com você também. João Pedro. Boa tarde, boa tarde a todos vocês. A preocupação hoje que tem no mercado é a questão da cria. Você olhar o preço do bezerro, aí por volta de janeiro de 2019, nós estávamos falando um bezerro de R$ 1.200 e pouco aqui no Mato Grosso do Sul, e ele chegou a R$ 2.900 em 2022, e agora caiu de forma abrupta, próximo de R$ 2.000 agora, em janeiro de 2024. A cria é um setor que é lento, a terminação, 4, 5 meses, você pega o boi magro, alimenta no coxo e libera. A cria é complicada. Você tem a situação de monta, tem o nascimento, tem a desmama, você tem uma série de operações que são lentas. E à medida que você tem uma depreciação no preço do bezerro, há uma tendência do criador ter que vender vaca, ter que descartar a vaca. A nuvilha, que valia bem mais no campo do que no gancho, hoje ela vale mais no gancho do que no campo. Então, como é que você vê essa situação nos próximos meses? Exatamente, isso é uma tendência que mostra um aumento de baixa do ciclo vinguário. O Scott gosta de dizer que onde a vaca vai, o boi vai atrás, porque quem dita o preço do boi gordo é a participação da fêmea no abate, nas escalas de abate, que é nesse período onde o preço da reposição está trabalhando de maneira baixa e não tem o interesse na cria, e aí, então, começam a descartar as fêmeas. Chegando aos dados mais recentes do mercado em relação às escalas de abates, a gente acredita que nesse primeiro semestre já vai ter uma menor participação das fêmeas no abate, fazendo com que esse preço do bezerro não deprecie tanto como foi em 2023. Porque no primeiro trimestre de 2023 nós observamos um abate de fêmea muito significativo, que fez com que esse preço, o interesse na cria também depreciasse tanto. Jaini, nos relatórios da Scott Consultoria, que a gente apresenta aqui parcialmente, as informações são de que a escala de abate, ou pelo menos a mensagem da indústria frigorífica, é a de que as escalas de abate seguem confortáveis neste início de fevereiro. O que você pode acrescentar dessa mensagem que a indústria passa para o mercado? Início do ano, é um mercado um pouco mais comedido, a oferta e a demanda é bem equilibrada, temos aí escalas de abate em média de oito dias fechadas, isso faz com que os preços trabalhem lateralizados, de maneira mais estáveis. Mas com o avanço do primeiro trimestre, com a safra de capim, onde o pecuarista vai ter uma força maior para negociar um preço com a indústria, isso pode movimentar um pouco melhor o mercado do boi gordo lá na ponta final. Então, pegando aí período de chuva, safra do capim, onde o pecuarista vai poder segurar um pouco mais seu gado, ele vai poder negociar melhor. Então, acredita-se que isso movimente melhor o mercado. O Jaene, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na tela a apuração da cotação do bezerro, divulgada ontem pela Scott Consultoria, para que você possa comentar também, trazer informações sobre esse mercado de reposição. Vamos colocar na tela os números do bezerro de 12 meses de idade, bezerro Nelore, macho. Nós temos que em São Paulo, que é a praça de referência do boi, o bezerro de 12 meses, 220 quilos, 8 arrobas, está em R$ 2.226,00. R$ 2.226,00. No Paraná está maior o preço, a cotação maior, R$ 2.434,00. São as duas maiores cotações do bezerro. Em Mato Grosso do Sul, que é o grande berçário, R$ 2.261,00. O que você pode nos dizer sobre o atual mercado do bezerro macho Nelore de 12 meses, hein, Jaine? O que a gente tem visto é o que a gente chama aqui de efeito sanfona nos presos. Uma instabilidade no mercado, mas não há altas consideráveis nem baixas consideráveis. Trabalha de maneira estável também. Apresentando aí uma pequena queda de braço entre a ponta vendedora e a ponta compradora. O pessoal da cria, o vendedor do bezerro, está tentando trabalhar preços melhores, né? Mas a ponta compradora ainda não quer pagar mais por esse bezerro. Característica do mercado, como eu estava dizendo, né, início de ano, o pessoal ainda está tentando se capitalizar, está vendo como o mercado vai reagir. Então, está de maneira mais comedida trabalhando aí, tanto no mercado do boi gordo, como no mercado de reposição. Anaína, essa questão climática hoje no Brasil atrapalhou bastante a agricultura. Você tem uma quebra de safra na soja, já fala-se de tudo que é número, de 135 milhões de toneladas a 255. Tem uma margem de muito grande variação. E a mesma coisa já se espera para o milho, por causa do atraso do plantio, que a segunda safra é a principal. Mas eu gostaria de entrar a questão climática na pecuária, na cria. Você tem essa vacada que ela entrou magra, ela não entrou em condições boas de enxertar. E o bovino tem essa característica, a vaca não tendo condições, ela não enxerta mesmo. Isso pode impactar na oferta de bezerro para 2024? Essa questão climática, esse atraso nas chuvas, essa dificuldade de pastagem, etc? Isso, com certeza, impacta na questão da cria. Isso é uma tecla que a gente sempre bate, que todo mundo fica preocupado na cria, preocupado com o produto, que é o bezerro, mas todo mundo esquece a vaca. Esquece da fêmea, que ela precisa estar com um score corporal, de uma condição corporal decente para ela estar empregando, ela precisa estar bem bonita, ela precisa estar saudável. Então, esse é um olhar ainda que o pessoal não tem em relação à vacada. Mas o que mais vai afetar na questão da oferta do bezerro foi a questão das escalas de abate preenchidas com significativamente número de fêmeas. O maior número de fêmeas nas escalas de abate, isso, com certeza, vai interferir na oferta de bezerros. Ô, Jaine, você disse que a Scott projeta uma escala de abate de fêmeas para este ano não tão longa como foi no ano passado. O volume de fêmeas abatidas é um pouco menor. Como é que está essa projeção? Essa é a tendência que atende o mercado, porque a partir do momento que o pessoal vai começar a perceber que está faltando esse bezerro do mercado, e que está faltando essa fêmea no mercado, eles vão começar a retê-las. Como aconteceu no mercado lá atrás, de 2020, 2021, que nós tivemos um elevado, uma retenção de fêmea, o que fez com que a gente tivesse o maior número em oferta de bezerro em 2022. E foi quando o preço do mercado do bezerro começou a cair. Então, a tendência para 2024, considerado um ano de transição nos preços, tanto do boi gordo como o mercado de reposição, é esse movimento. A partir do momento que o pecuarista começa a sentir falta desse bezerro do mercado. E a gente acredita que já para esse primeiro trimestre já vai começar a perceber que a participação da fêmea nas escalas de abate está sendo menor do que foi em 2023. Vamos aguardar os dados do IBGE. Eu vou pedir para colocar agora a cotação do boi gordo, apurada hoje pela Scott Consultoria. Já citei algumas mudanças aqui. Na região sudeste, que é a primeira que nós vamos mostrar, apenas uma alteração. A indústria, só uma explicação, são valores à vista, já com desconto dos impostos. A indústria, no Triângulo Mineiro, abriu a terça-feira, propondo pagar R$ 4,00 a mais por arroba. E o que sempre comentamos aqui, Jaine e João Pedro, é o seguinte, mesmo com alta ou até na baixa, proposta de baixa na cotação, é importante saber o que o pecuarista fez. Será que ele entregou o seu gado pronto para abate, mesmo diante dessa alta de R$ 4,00 por arroba? Sempre comentamos isso aqui, Jaine. Queria que você comentasse hoje o cenário da região sudeste do país. O que a gente tem visto é um pouco dessa resistência do pecuarista, esperando um pouco a movimentação do mercado, para onde ele vai e tudo mais. Só que tem muita gente que já está segurando há muito tempo e ele não está conseguindo mais segurar. Então, na primeira oportunidade que se vê de um aumento de R$ 4,00, R$ 5,00, um leve ágio comparado à outra semana, porque o mercado hoje está muito volátil. Antes a gente via alterações semanais, a gente estava vendo alterações diárias. Então, tem muita gente que está tendo essa dificuldade do pasto, que não está chovendo do jeito que queria. Às vezes, o preço também, se está fechado no confinamento, não está batendo as contas. Ele está optando por entregar para não segurar mais esse bocinho. Legal. Vamos mostrar também, João Pedro quer te fazer outra pergunta, mas vamos ver a região sul. Vamos passar a cotação toda desta terça-feira. Nenhuma alteração na região sul, preços à vista, já com desconto. Mesma cotação de ontem e da sexta-feira também. Não tivemos mudança nos últimos dias. Em Goiás e Mato Grosso do Sul, mesmo cenário para Goiânia, sul de Goiás, Campo Grande, a capital sul-mato-grossense, sul de Mato Grosso do Sul, em Dourados e leste, Três Lagoas. No Mato Grosso, apenas o sudoeste é que teve uma alteração. Aí a indústria abriu a terça-feira dizendo, só pago, eu vou comprar boi, mas pagando R$ 2,00 a menos por arroba. Fica o questionamento. Será que o pecuarista entregou a sua matéria-prima diante dessa queda? Na região nordeste, as duas praças da Bahia tiveram queda hoje, segundo a Scott Consultoria. R$ 3,00 a proposta de baixa no oeste, R$ 2,00 no sul. E na região norte, cenário de total estabilidade, nenhuma mudança hoje. na região norte, no Acre, nas três praças do Pará, Rondônia, sul e norte do Tocantins. Cotações de hoje. Algum comentário a respeito dessa estabilidade, Jaine? Voltando novamente naquela tecla das escalas bem posicionadas, o equilíbrio entre a oferta e a demanda tem comandado essa estabilidade nos preços da roupa do boi gordo, da vaca gorda e do mercado do boi no geral. Isso é uma tendência que a gente tem visto no mercado geral, não só o mercado paulista, que é a nossa praça de referência, mas também como você citou aí no sul da Bahia, a Lagoas também, com as escalas bem posicionadas, a cotação da roupa mantém a estabilidade. Janaína, a cria, normalmente ela fica numa situação das piores passagens. Vamos olhar, nós estamos falando em 70 milhões de hectares de passagens degradadas. Passagens degradadas, você não engorda nem vaca, nem boi, mas cria. Aí o índice é muito baixo. Você está vendo uma tendência que a cria, ela possa recuperar esse espaço, evoluir mais. O IATF, que estava crescendo tanto em percentuais muito altos, acima de dois dígitos, houve uma freada agora em 2023. Você acha que nesse momento o criador está disposto a investir, já que grande parte das pastagens degradadas são pastagens de cria de gado? Exatamente. Nós vimos o mercado da inscrição artificial reduzindo entre 10% e 12% em 2023, comprado em 2022, justamente por foco desse interesse na cria, pelo preço da reposição, o preço do piserro. O que a gente tem visto a pecuária, no geral, buscando intensificação. E um dos pilares da intensificação é a recuperação de pastagens degradadas. Porque hoje a produção de carne brasileira, ela é 95% realizada no pasto. Então, a gente tem a necessidade de estar com essa pastagem em boas condições, para uma vaca, para um bezerro, e a gente sabe que o resultado esperado na engorda também inicia lá na cria. Voltando àquela parte, a vaca em boas condições para produzir um bom bezerro, que é o seu produto, um bezerro que, qual é o objetivo da fazenda de cria? Desmamar o maior número de bezerros possíveis e bezerros pisados. Então, isso é uma coisa, acredito eu, que é uma tendência da pecuária como um todo. A questão da intensificação e recuperação de pastagens degradadas, dada a necessidade de você ter uma nutrição adequada para toda a cadeia pecuária desde a fase da cria da engorda, isso vem crescendo muito. No entanto, foram números que nós vimos até durante a expedição do Confina Brasil. Nós visitamos confinamentos de norte e sul do país, mas também havia fazendas que tinham ciclo completo, fazia sua recria no pasto. Então, a gente tem visto essa intensificação e essa busca de tratar o pasto como sua lavoura. O que o pecuarista antes, ele não dava tanta atenção, porque ele acreditava que a pastagem, ela crescia sozinha, não precisava reformar, não precisava cuidar dela como você cuida da sua lavoura. Mas essa é uma tendência da pecuária no geral que vem de maneira crescente. Que legal, ótima, ótima informação. Jaine Costa, analista da Scott Consultoria, gentilmente aqui conosco para atualizar as informações de mercado. Muito obrigado, viu? Foi ótimo ter conversado com você. Imagina, eu que agradeço. Até a próxima. Valeu. Jaine, João Pedro, João Pedro, só para anunciar, me contou ontem que já fez a sua, já está se preparando. Ela está aqui ainda? Jaine? Não, né? João Pedro já está se preparando para ir ao encontro dos confinadores, tradicional evento da Scott Consultoria, sempre no mês de abril em Ribeirão Preto. Já está arrumando a mala, João Pedro, ou está cedo ainda? Os encontros da Scott são muito bons. Eles pegam uma turma muito boa de palestrantes e é uma oportunidade muito rica para que a gente que está no ramo, que está acompanhando o mercado, possa ouvir opiniões, discutir com as pessoas para passar para vocês que estão assistindo as melhores informações possíveis. O que é o que é o que é o que é o que é?